Cadê a Dona Rosa? Olha a Dona Rosa aqui, vamos sair um pouquinho para distrair a nossa mente Vamos ali conversar com a vizinha Que foi vendido o terreno onde foi comprada a chá Para ver o negócio da água e da luz Que está um rolo danado A Dona Rosa está precisando de água, precisando de luz E ainda até agora não está resolvido Vamos indo agora para falar com a vizinha Vamos com nós lá gente Vamos descer com nós aqui aos degraus Vamos descer Temos que sair na BR A gente vai andar uns 500 metros Mais ou menos para nós irmos na casa da vizinha Onde ela mora Nós estamos indo aqui Não vamos de moto não Quero ir a pé fazer uma caminhada Dona Rosa vem descendo ali Ainda vai nós Esse vídeo que nós estamos fazendo aqui Vai ser um vídeo bem pequeno Mas nós queremos compartilhar com vocês Vamos junto com nós Descer esses degraus Meu Deus Alto os degraus Acho que dá quase meio metro de altura um do outro Olha a altura dos degraus Alto, alto os degraus Mas olha gente Fala a verdade para vocês Onde a gente mora se não é um paraíso É um paraíso Lugar lindo, lindo, lindo A nato Olha os pinheiros ali Gente Aqui a natureza Falou cheguei Estou chegando e estou com vocês Olha a natureza Dá uma olhada na mata atlântica do Paraná Olha aí ó A nossa BR A BR 277 Que liga Curitiba-Paranaguá Olha aí ó O movimento Olha que lindo Olha que lindo gente A dona Rosa está aqui comigo Vamos descendo Ainda tem mais Olha aqui ó Uns 15 degraus para nós descer 15 Tem muito mais ainda gente E o povo trabalhando Os caminhoneiros trabalhando gente Puxando aí os alimentos vindo lá do Nortão do Mato Grosso Que é o lugar mais rico que tem gente Rico em madeiras, em gado, em mantimento, arroz, soja, feijão, milho Vem tudo do Mato Grosso para o Paraná gente Olha aí para vocês verem os caminhões puxando aí o nosso alimento Gente, e fala a verdade para vocês verem Com tanta fartura que o nosso Brasil tem gente Vocês veem agora o preço que está 1 kg em pacote de arroz 5 kg de arroz Não sei na cidade de vocês aí Aqui na nossa cidade O arroz mais barato que o pobre pode comer Está custando 16 reais 15,99 O mais barato que o pobre pode comer Sabendo... Olha aí ó Olha aí ó Aí a dona Rosa O mercado está 19 reais Olha aí ó E eu comprei de 15,99 Ela já foi hoje Está subindo todo dia O mais barato A dona Rosa A dona Rosa Acabou de comprar um tijão de gado Pagou 70 reais para entregar em casa Se a gente que mora no sítio paga 70 reais Se vai buscar na cidade É 56 reais Mas tem que pegar lá Então a gente compra aqui no sítio mesmo Tem a pessoa que vende aqui 70 reais Gente Aonde que nós vamos parar? Eu só fico pensando gente Que a cada dia que passa as coisas mais difíceis É coisas que o nosso pai velho falava Vai chegar um dia difícil Vão ter que morar na roça Vão ter que morar no sítio Vão ter que plantar Vão ter que viver daquilo que planta Olha aí gente Os picão Vai ter que viver daquilo que plantaram gente Pranta, planta para comer Vai ter que plantar Então gente Quem tem um pedaço de terra gente Cultiva gente Cultiva Pranta Porque vai ficar difícil a coisa gente Cada dia que passa vai ficar mais difícil Gente Imagina nós No nosso tempo já está assim Os nossos netinhos Os nossos netinhos que estão vindo aí Que Deus abençoe Que Deus cuide Que Deus faz Que as crianças que estão nascendo agora A dificuldade está muito grande na terra gente As coisas tudo caras Muita dificuldade Gente E ainda temos que falar para vocês Um Brasil tão rico que nós temos gente Não era para passar necessidade Mas o que o brasileiro faz? Manda tudo para fora Manda tudo para o exterior Manda tudo para ir embora E nós fica aqui ó Comendo só aquele refugio O que fica do refugio O brasileiro come Tudo caríssimo Vocês concordam comigo? Quem concorda comigo Deixa aí nos comentários Mas é isso aí Vamos lá na mulher Estamos terminando de descer aqui Vamos lá na vizinha A dona Neuza e a dona Rosa Estão bem nervosas gente Não querem falar tanta coisa Deu com você perceber né Nós estamos bem nervosas Com as coisas aqui Tudo caras Tudo difícil E para o pobre bebê É uma dificuldade danada Gente Só Deus mesmo Só Deus Por isso que nós agradecemos a Deus 24 horas Que Deus não tem deixado Faltar nada Para nós gente Então nós pedem para Deus Que Deus venha a faltar Que Deus continue abençoando nós Como tem abençoado E vamos que vamos Dona Rosa e Vizalinha Olha gente a PR Olha agora deu uma calma aqui ó Com os moradores do lado Nosso vizinho E nós vamos aqui até uns 500 metros Para ir na casa da vizinha ali gente Mas gente comenta e compartilha esse like aí Esse vídeo aí vai dando like E escreva aqui Escreva aqueles que não estão inscritos ainda Se inscreva para estar informado do que acontece na família Mural da caipira Gente E vamos que vamos A Dona Rosa ali O vento está tirando subindo A saia da Dona Rosa Uhuuu E vamos nós gente Nós vamos lá agora, vamos descer aqui, vamos lá na vizinha Depois da gente voltar, a gente conversa com vocês Vamos chegando na casa da vizinha, dá uma olhada coisa mais linda aqui, gente Olha, uma represa, olha as margaridas mesmo Né, margarida? Olha que lindo, gente, esse lugar Ai, o vento só levou a nós Ai, meu Deus Estamos chegando aí na vizinha, que ela é dona de um restaurante E estamos indo lá para falar com ela, que Deus abençoe que ele é tudo certo E vamos para resolver Gente, acabamos de sair lá da mulher, graças a Deus a dona Rosa conversou com a mulher E ficou, pegou o número de telefone da mulher para poder entrar em contato certinho Daí a dona só falou assim, se não resolver tudo hoje por telefone Quarta-feira já vai lá na unidade da água dos Paranaguá, na Popel, Paranaguá Para ver a luz da dona Rosa Mas se Deus quiser vai dar tudo certo É só para nós ficarmos tristes um pouquinho Mas isso aí já vai chegar no lugar Se Deus quiser, logo vai dar tudo certinho A água, a luz e tudo E casa e tudo Só faltando nós pedir mais para Deus com mais fé Nós temos que crer mais, vai dar tudo certo Mas é isso aí pessoal, vamos subir daqui a pouco nós ali de volta Nós estamos indo aqui gente O vento parece que vai carregar nós A dona Rose está vindo ali para trás O vento Pensa no vento gente, nós estamos com medo Vamos entrar na primeira, tem outra escada aqui Nós vamos subir por ela A dona Rose está acordando lá por dentro do mato Ela vai ir lá por dentro do mato com medo gente Muito movimento e o vento vai trazer os caminhões Vamos subir por aqui agora Lá vai nós aqui Ixi, eu estou sem incêndios aqui A dona Rose está preparada para andar no mato Eu estou preparada hoje não Lá vai nós gente Muito surto seus olhos Vou mostrar para vocês ali onde que eles limparam Para construir Mais para frente quem sabe eles vão construir Nós estamos pedindo para Deus que eles venham Vem aqui para ficar perto de mais um vizinho aqui Olha que flor linda lá gente Gente imagina uma casa Não nem eu estou mostrando para vocês Só vem a vista Aquela serra coisa mais linda Detardezinha, olha Que coisa linda Olha que linda essa pista E a dona Rose está indo ali Olha A dona Rose vai que vai Vamos de subir Graças a Deus Olha que vocês veem Que lugar mais bonito gente Estão limpando aqui A Médica conversou com a Mãe Dieta A Mãe Dieta falou que esse ano não vem mais não Porque já está quase fim dando um ano Tem muita coisa para acontecer para fazer Mas se Deus quiser o próximo ano Ela quer vir morar aqui É tudo que a gente quer É uma família que a gente ama bastante Ai que Deus abençoe que eles venham mesmo Ia dar tudo certo Olha que bênção na chácara Que maravilha de chácara O tanto de terra Dá uma olhada Olha gente Quanta coisa para fazer aqui Olha É o paraíso Olha que coisa mais linda que é Fazer uma casa ali Dali para lá Olha de frente Com a serrona bonita Olha Ali tem um tanquinho de peixe Já moraram aqui Há 15 anos atrás Parece que moraram aqui Tinha uma casa Moraram aqui Criou bastante os filhos deles aqui Depois foram para a cidade gente Mas agora estão comprando de voltar Estamos torcendo Que Deus abençoe Que eles voltem mesmo Nós precisamos de mais moradores aqui Para ficar com nós Olha aí o tanquinho Olha Tiraram coisa aí Estão limpando Estão limpando Estão limpando Olha gente Aqui é um tanquinho Vamos colocar peixe Quando eles moravam aqui Eles tinham peixe aqueles tanquinhos Olha gente Isso aqui bem limpinho Olha quantos peixes Dá para criar aqui Olha mesmo E essa aqui é uma mina Gente olha Tenham todos uma ótima tarde Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau tchau pessoal Quando a rua está dando tchau Lá até o fim Viu gente Tchau 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 E aí